Na marca de dois minutos, no cruzamento do Roger Guedes, ele vai na jogada do Roger Guedes, cruzamento do Fagner e o toque de cabeça, o goleiro não consegue chegar, o Corinthians sai na frente, o Corinthians empata o confronto, 1 a 0 hoje, e aí Fábio Júnior? É, Renato Augusto, na verdade ele só direcionou a bola com toda a qualidade, com toda a tranquilidade dentro do...